Sou psicóloga de um núcleo especial de atendimento a crianças e adolescentes vítima de violência doméstica e sexual de São Gonçalo que é um projeto do Movimento de Mulheres de São Gonçalo Esse movimento luta há mais de 20 anos em defesa dos direitos de mulheres, de crianças e adolescentes contra todo tipo de violência e discriminação Essas mulheres já estão há muitos anos São vários projetos que o Movimento de Mulheres tem junto com o enfrentamento da violência e a discriminação A coordenadora é Marisa Chaves As diretoras são Selma, Carriada, Elisabeth, Celíada e muitas outras que há mais de 20 anos lutam no Movimento de São Gonçalo e São Gonçalo nesse movimento das mulheres contra todo tipo de violência e discriminação